O Lexus IS está entrando em seu décimo ano no mercado dos Estados Unidos em sua forma atual e, embora pareça significativamente mais elegante em comparação com 2014, continua sem grandes alterações para o ano modelo de 2024. Existem algumas atualizações visuais, mas o mais importante é que o sedã fica mais caro em toda a linha. As novidades não são grandes, mas o IS300 básico agora está disponível na versão F-Sport Design, adicionando melhorias externas como rodas de 19 polegadas e emblemas especiais. O IS300 F-Sport recebe as mesmas atualizações visuais combinadas com bancos dianteiros aquecidos e ventilados, pedais de alumínio e volante aquecido F-Sport. No entanto, não há mudança sob o capô. O IS300 continua a ser vendido com um turbo de 4 litros de 2,0 litros na versão RWD ou um V6 de 3,5 litros na forma AWD. Opte pelo IS350 e você terá uma versão mais potente do motor V6 sob o capô, entregando 311 cv de potência e 380 Nm de torque contra 260 cv e 320 Nm no IS300. Novidade para 2024. O modelo mais potente tem um pacote Blackout como opção para o IS350 F-Sport com ligas BBS pretas foscas de 19 polegadas, espelhos retrovisores externos pretos, acabamentos dos vidros em cromo escuro e pacote de memória para o banco do motorista, retrovisores laterais e roda esterlina. O IS500 continua a ser o topo de gama da família IS2024. Ele tem um V8 de 5,0 litro sob o capô com potência máxima de 472 cv e 535 Nm de torque. O novo ano modelo traz espelhos laterais pretos de série, bem como a cor da pintura incógnito como opção. O IS500 F-Sport Performance Premium está disponível com um pacote de aparência especial que atualiza o visual do sedã com pintura Blue Vector, rodas de liga leve forjada de 19 polegadas e costura azul no interior da cabine. A Lexus construirá apenas 150 exemplares do carro para o mercado dos Estados Unidos. Em termos de preço, cada IS2024 é mais caro do que o modelo correspondente para 2023. O modelo básico agora começa em US$ 41.235 com taxas de destino e manuseio incluídas, contra US$ 40.585 no ano passado. O IS350 F-Sport Design custa US$ 44.410, o que o torna US$ 750 mais caro que o modelo 2023. Finalmente, o IS500 F-Sport Premium 2024 custa pelo menos US$ 64.520 em comparação com US$ 62.770 em 2023. Series privatizacionis aqui, para investir para incremento e 75.5 milés para o montrester. Tchau, tchau.